Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Eita, quem tá aí? Boa noite, boa noite quem tá entrando, boa noite pra todas Rosana, tô na minha lista hein, Rosana Silvia, Larissa Adriana, boa noite, boa noite, Tatiana Itaques, boa noite Vamos entrando, Cláudia Leite, boa noite, Tatiana Itaques, boa noite Lininha Beralda, boa noite, Sônia Richi, boa noite Boa noite, Rafaela, boa noite, Daniela, Fernanda, Cíntia, Cida Boa noite, vamos entrando, vamos aprender a fazer um bolo bombom hoje, né? Páscoa tá chegando Páscoa tá chegando Boa noite, quem tá chegando, Gilmara, Fátima, Hilda, Cíntia, boa noite Boa noite, Fátima, boa noite, Rosana, Oi, Bonita, Hilda, boa noite Boa noite, Bonita, boa noite, Leninha Beralda, boa noite Atreça Martins, tá assistindo, boa noite Eliane, que chique, tá vendo? Oi, boa noite, Bonita, esse bolo, esse bolo vai vender? É bolo bombom Aqui esse pequenininho, assim, ó Boa noite, vamos entrando Vou lá compartilhar e já volto Ok Vamos entrando, né? Compartilhando, chamando os amigos Que eu vou pegar meu recheio que tá aqui na geladeira Começando, compartilhando Preciso pegar minha luva Boa noite, boa noite, boa noite pra quem tá aí Boa noite Regiane, Joana, eu quero É Gilmara, ela quer Kate, Aline, boa noite Boa noite, vou entrando Sônia, Oi, Lu Maria de Lourdes, boa noite, Lu Regiane, boa noite É Vocês querem amigo da Dresa Boa noite, Lu, boa noite, seja bem-vindo Jane, beijo da França Olá, o Lelá É o Lelá, né? Isso que é o Lelá Sandra Lopes França 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 Missi Missi Boku Aqui a gente fala todas as línguas, né? Todas as imagens de línguas a gente fala Só fala nós que é errada Boa noite, quem tá chegando Michelle Soteiro, boa noite Maria e Dutra Marinete Dutra Boa noite Vamos entrando Vamos subir essa live aí Né? Eu vou ensinar Gerlaine Camargo Gente Eu vou Ensinar Vocês fazer bolo bombom Nessas forminhas aqui, ó Tá? Da BWB Tá? Tem essas forminhas aqui Tá? Vou tirar mais pra cá Senão vai cair meu ponto Essas forminhas aqui Boa noite, Fátima Gerlaine Obrigada De nada Apesar eu não te conhecer pessoalmente Mas você já faz Parte da minha história Michelle Soteiro Um, adoro Essa aqui Tá? Boa noite, lindona Sandra Lopes Beijo Dresa A Dresa tá falando do curso Olha aqui meu WhatsApp É que tá aqui atrás, ó Sobre o curso de brigadeiro Tá? Brigadeiro Gourmet São seis recheios Não, seis Rebeca Rebeca Eu preciso falar com a senhorita, viu? Rebeca tá sumida Patrícia Almeida Oi Lu Boa noite Adoro Obrigado Ger Maria Tá assistindo Boa noite Desleite Curso Curso online Vamos divulgar Isso aí Vamos fazer uma corrente do bem Como foi Maravilhoso Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Hoje não chega agora Boa noite Foi muito bom, gente Muito bom Muito bom Passei meu dia Muito agradável Muito Suave na nave Muito tranquila Muito relax Sabendo que ia dar aula Pra vocês hoje Preparei com o maior carinho O recheio O bolo Entendeu? Tudo Pra mim hoje Foi tudo perfeito Foi tudo Mil maravilhas Jaqueline Pimentel Dresa Marins Então Vou ensinar a fazer Esse bolo bombom aqui Imagina Ó Vou ensinar a fazer Esse bolo bombom aqui Tá? E essa aqui Ó É um bombonzão Olha É um bombonzão Tá? Só vou afastar Mais um pouquinho Pra cá Tomara que não caia Aqui ó Cida, bonazes Boa noite É um bombonzão Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha É um bombonzão Ó Pode ser um bombonzão Né? Esse aqui É Bolo Né? Esse aqui Já é um bombonzão Esse aqui é um bombonzão Esse aqui é um bombonzão Eu vendi muito Esse bombonzão Aqui Tá? Esse bombonzão Aqui Esse bombonzão Aqui Eu vendi Na época Eu vendia por Cinco reais Na época Ó Agora eu vou vender Por dez reais Esse aqui E esse aqui Três reais Três cinquenta Depende da região Que você Está Tá bom? E vou Embulhar ele Com esses papéis Aqui Tá? Papel chumbo Tem esse Tem esse aqui Também Eu comprei Só uma Variedade Só pra vocês Terem noção Pra vocês Poderem comprar Tá? Boa noite Bonitona Boa noite Amém Coloquei Em cima Da minha bailarina Comprei Essas folhas Aqui Ó Que a gente Vai embrulhar Nessas folhas Aqui Tá? A gente Vai colocar O lacinho Vou colocar Dentro do saquinho Tá? Vou amarrar E bora vender Tá bem Alegre Tá bem Alegre Chico Tá bem Alegre Tô Sentei Depois eu te conto Viu Dressa O que tá acontecendo Rafael Rubles Boa noite Rafael Rubles Bora lá Gente Começar E Tem que deixar gelando Um pouquinho Vamos subir isso aí Vamos subir isso aí Aqui ó Tem uma massa de chocolate Qual que vocês Queiram fazer Fica da Preferência De vocês Curso de brigadeiro Dia 10 de março Quem não fez sua inscrição Faça Tá? Obrigada Quem não fez sua inscrição Faça Tá? Porque Eu falei que eu ia dar 6 sabores Quem fizer Eu vou dar 8 sabores Esther Maria Fala comigo Essa mulher de Minas Ela é uma mineira retada Ela não é baiana Mas ela é retada Anália Ana Boa noite Viu? Façam O O curso De A inscrição Pro Curso de brigadeiros gourmet Eu falei que eu ia dar 6 Sabores Né? Só que não Vou dar 8 8 8 8 sabores Por 10 reais 8 sabores Por 10 reais Chique Meu bolo de chocolate Pronto A massa Que vocês quiserem Tá? Hoje não estou usando uma Valério Tá? Porque eu fui comprar e não achei a Mar Valério Antes que o Rafael Rubens fale aí Irei usar o top da Harald Tá? Jaqueline Oi Lu Cheguei Boa noite Bonito Boa noite Vou usar o top da Harald Pra gente fazer a casquinha Tá? Quando será o curso? Dia 10 Dia 10 de Março Tá? Eu vou deixar Já gravado Só colocar E Só vou colocar E gravar Vou deixar gravado Dizer em Jardim Eu também sou mineiro Uai Whitney Ai Cheguei Estamos aprendendo o que? É Bolo bombom Bonito Estou usando o chocolate da Harald De cobertura Fracionada Tá? Esse aqui tem 2kg E 100g 2kg E 100g Tá? Rosana Mandando um beijinho Beijo a todos Os meus seguidores Agradeço muito Irei colocar Pra derreter Só um cadinho aqui Vou colocar um pouquinho aqui Enquanto eu mostro pra vocês Tá? Todo mundo me vê Usando o O Mavalério Mas só que eu fui comprar o Mavalério Hoje Onde eu compro Não tinha Só tinha do Top Da Harald Mas faz o mesmo efeito Que ele vai fazer a casquinha Do mesmo jeito Tá gente? Eu vou levar pra Vou levar pra Pra derreter E já volto pra vocês Pra mostrar como é que Monta Show Vão vender muito Eu vendia muito Eu vendia rodo No hospital onde trabalhava Eu vendia muito Quem estiver assistindo aí Atriz Quem estiver assistindo aí E trabalhou junto comigo Sabe Serve pra fazer trufa? Serve É Quem trabalhou comigo aí Num recinto lugar aí Eu vendia muito 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 Bora lá derreter O fracionado A gente pode colocar Um minuto Tá? Que não queima não Coloquei pra derreter um minuto Tá? Então contando Regais progressivos Viva Do curso de brigadeiro Tá? Que eu falei que eu ia dar seis Rosimeire Boa noite Eu falei que ia dar seis Só que eu vou dar oito Oito sabores Tá? Oito sabores Michele Soteiro É só você entrar no meu whatsapp Que eu passo todas as informações Pra você Eu vou sair daqui Você vai ver o número do meu whatsapp Tá? Aqui ó Nove Oito Oito Cinco Meia Sete Oito Doze Prefixo doze Olha Não tá bom ainda Ó Mais um minutinho Pra Derreter o chocolate 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 faz sujeira pra caramba Tá? Vou divulgar seu curso No meu trabalho Pra quem quiser Ô Vander É Vanderlei Vander É isso aí Vou chamar a senha de Vanderlei Tá? Porque seu nome é muito difícil Vou chamar a senha de Vanderlei Tá? Pode divulgar sim Viu, bonito? Apesar que você é bonito mesmo Né? Desculpa sua mulher Porque é a que você é casada Chocolate quase Derretido já Tá? Ó Ele não é tão fluido Como o da Harrod Né? Como o da Mavalério Mas vamos nesse aqui Mesmo, né? Ó Vou mexer bem Deixa eu ver se consigo Abaixar mais um pouquinho Meu telefone Ó Tão vendo? Mais um minutinho Coloquei mais um minutinho Pra Coloquei mais um minutinho Pra Chama de Ivan Beleza, Ivan? Esse não precisa Choque térmico? Não Não precisa Choque térmico A Cidia Cidia Tá assistindo Dresa Tá fazendo risada Né, Dresa? Mas é bonito É, meu filho Fazer o que? Pena que nem é casado, né? Tem que respeitar Sueli Michele Adresa Vou fazer a casquinha Tá? Vou mostrar pra vocês Como é que faz a casquinha De todos Tá? Qual tipo de chocolate Você usa Você está usando Top fracionado Isso Mas eu costumo usar O da Mavalério Tá? Gente, a Mavalério Não me patrocina Tá? Ressaltando A Mavalério Não me patrocina Feliz dia de mais Mais, mais e mais E vamos subir Essa live aí É, a Mavalério Não me patrocina Tá? Eu fui comprar A Mavalério E não tinha Só tinha o da Harald E como eu tinha Live pra fazer Pra vocês hoje Resolvi trazer O da Harald mesmo Que dá o mesmo efeito O gosto É o mesmo, tá? Sonia, Sonia O que você está fazendo? É, bolo bombom Graziella Bolo bombom Que eu estou fazendo Juliana O que temos pra hoje? Juliana Sepucar Bolo bombom Boa noite Ivanete leite Macapá Eu vou pegar lá Graziella Cisca Aqui agora Tá? Daniela Assistindo Ele não é tão fluido Quanto o da Tá vendo, ó? Que ele não é tão fluido Como o da A outra marca Que eu gosto de usar Manda beijo Para curupati Pará Beijo Curupati Pará Ó Vou colocar Até a demarcação Aqui, gente Ó Até essa demarcação Aqui, ó Vocês estão vendo? Ó Até essa demarcação Aqui Essa formiga É da BWB Número 10,72 20 gramas Tá? BWB 10,72 20 gramas Tá? Vou pegar o chocolate aqui O chocolate eu não Vou pôr até aqui Ele não é fluido Né? Vou colocar aqui Vocês estão vendo? Colocando Não tem importância Que passe, tá? Da casquinha Da Da demarcação Tá? Boa noite Quem tá chegando Marli Vera Boa noite Boa noite Chile Costa Boa noite Aqui a gente vai colocar O acetato Então Ele vai dar uma Segurada Porque ele fica Ele fica bem grosso E ele não Entendeu? Eu não gosto Quando ele fica grosso Assim Ó Todos estão Com a demarcação Tá? Vou virar aqui Pra vocês verem Todos estão Com a demarcação Oi Cheguei De 130 pessoas Uhul Irei colocar A tampinha Que vem com silicone Essa aqui Essa aqui tem o silicone Ó Que sai O silicone sai Tá? Irei colocar Ó Vou tirar essa aqui Da frente Vou colocar Tá? Ó Coloquei Vou virar Tá? E vou dar uma apertada Pra descer Ó Tão vendo? Vou ver se eu consigo Descer Vou colocar mais Aqui embaixo Vocês tão vendo? Tão vendo Daí? Se alguém puder Falar pra mim É Chocolate gramado É bom Também tô Podreza Ó Fiz Minhas casquinhas Ó Tá vendo? Ó Fiz as casquinhas Ó As casquinhas Tão vendo a casquinha? Agora Eu vou fazer Do trufão Tá? Vou fazer Dessa aqui Essa aqui Não dá pra ver Ana Carolina Vou chegar Mais pra frente Então Ó Vou pegar o chocolate Vou colocar aqui Tá? Vou dar uma boa espalhada Ó Tá? Porque o chocolate Da Haro Ele é grosso Ó Tá? Não tá vendo? Não, Cida? Agora dá, né? Vendo 200 médios Bolo bombom Por semana Que bom Juliana Sapo Caia Que bom Que você vende Eu também já vendi Horrores também Quando eu trabalhava Num Num lugar A gente comoda O chocolate aqui Vanessa Reis Paulinha Manda beijo Manda beijo Pra Gisele de São Paulo Beijo Gisele de São Paulo Tem que chegar Mais Mais pra trás Sim? Vão Vão Irei colocar Casquinha aqui Né? Forminha Ó Tá? Vou dar uma achatadinha Nela aqui Ó Vou dar uma achatadinha Nela aqui Vou virar Ela aqui Agora Ó Eu vou virar Ela aqui Tá? Meu chocolate Descer Agora eu vou descer A câmera Um pouquinho mais Pra baixo Eu chegar Mais pra trás Sim Assim Assim Gente Assim Vocês estão querendo Que eu chegue Mais pra trás? Bolo Bombom É assim Gente Já É assim Gente Vocês Que eu chegue Isso Catarina Tá vendo que eu tô espalhando bem Aqui o fundo Porque Lu Pra descer aqui Pras laterais Tá? Pra ficar Uniforme Vocês olhem aqui Ó Não tem nenhum espaço Em branco Tá? Lu Pode acontecer De quebrar? Sim Pode ocorrer O risco de quebrar Sim Tá? Se não for bem É Na hora de tirar Tá? Pode correr o risco Sim Gente Permaneça na live Tá? Que eu vou mostrar Uns termômetros Pra vocês Tá? Que eu adquiri E vou mostrar Pra vocês A câmera Pra Caixa Escolhe É A câmera Mais pra trás Assim Assim Pronto Gente Já arrumei Já arrumei A Cleusa Isso Assim Assim Mesmo Obrigada É porque Aqui eu tenho Um ângulo Diferente De ver De vocês De vocês Eu espalhar Um pouquinho Meu chocolate Ficou um pouco Muito Eu vou tirar Esse chocolate Aqui dá Raro Não é que eu não gosto De trabalhar Com ele É que eu não Sou acostumada Só com uma marca Só É bem difícil Erei colocar Outra aqui Tá? Ó Apertar bem Tá? Apertar bem Bolo bombom Recheio vai ser De prestígio Tá? Prestígio De micro-ondas Ó A gente vai Arrumando Certinho Aqui Tá? Jade Seja bem-vinda Jennifer Seja bem-vinda Todos vocês Sejam muito Bem-vindas Tá? É que eu tô Olhando aqui Pra não ficar Nenhum espaço Tá? Todos vocês Sejam muito Bem-vindas Tá? Rosângela Bolo bombom Pra responder As pessoas É fracionado? É fracionado Tá? Agora eu vou levar Pra gelar Tá, gente? Um minutinho só Que eu vou levar Pra gelar E vou mostrar Pra vocês Como é que faz O recheio De prestígio No micro-ondas Vou levar Pra gelar No freezer Tá? Seu chocolate É nobre ou fracionado? Fracionado Tá? Eu vou levar No freezer E já volto Já, tá? Pra mostrar Pra vocês Um minutinho só Um minutinho só Um minutinho só Eu vou lavar isso na minha mão Porque mexer com chocolate Sujo da mesma mão Obrigada Boa noite, boa noite, boa noite Quem tá chegando Muito obrigada pela audiência Vamos dizer assim Então, gente Lu O senhor queimou? Lu, meu micro-ondas Pode fazer no fogo, tá? O que que é? Cátia Você tem como colocar sua câmera Para pegar na cozinha inteira Aí seria melhor Porque eu só fico nesse espaço aqui É só esse espaço que eu fico Meu freezer é lá do outro lado Entendeu? Se fosse assim Minha câmera teria que ser aqui em cima Viu, ô... Ô, Kátia Tá? No caso, minha câmera teria que ser aqui em cima Para pegar minha cozinha inteira Minha cozinha é pequena Tá bom? Tá bom? É, seria melhor Mas só que a câmera teria que estar bem fixada aqui em cima Tá bom? Gente, esse recheio que eu fiz aqui Ele foi de micro-ondas Tá? Ó Ó Boa noite Cheguei Kátia Curso de brigadeiro Ó, esse recheio aqui foi de micro-ondas Que foi uma lata de leite condensado Tá? E 100 gramas de coco seco Aquele dia eu fiz com coco de flocos Não foi? Foi Mas hoje eu não tinha coco flocos Eu tinha um coco seco Que eu sempre tenho em casa Foi com ele mesmo que eu fiz Olha aqui O ponto Vou colocar um pouquinho de creme de leite Que eu tô achando que ele Como eu fiz ele no meio da tarde Ele deu uma enrejecida Vou colocar um pouquinho de creme de leite Pra ele ficar mais 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 molinho Tá? E se vocês não tiverem O... Esse Micro-ondas Esse aqui é assim, ó 100 gramas de coco seco Uma lata de leite condensado Esse recheio aqui não é meu Tá? Eu vi numa live de uma... De uma confeiteira Ela é de Mogi das Cruzes Entendeu? Minha mãe tava ligando pra mim É... Coco seco dura mais Bem mais, tá? Que o coco fresco O coco fresco dura dois dias E eu tava... Eu tava viajando E eu vi a live dela E ela falou que eu gosto Tudo prático E eu fiz esse recheio E gostei É uma... É 100 gramas de coco Seco Uma lata de leite condensado Tá? Você espera que eu coloco No micro-ondas de 30 e 30 segundos Tá? Boa noite Boa noite Boa noite Quem tá chegando Dá pra fazer coco natural sim, viu? Mas só que a durabilidade dele É dois dias só Coloca leite de coco Fica bom Meu leite de coco acabou Porque eu tinha feito É... Um bolo Pra moça De quatro leites Tá? Alda, caixa, pimentel Boa noite Tá? Eu vou colocar só um pouquinho É só um pouquinho Só pra dar uma... Como diz Só pra ele misturar Seria bom o leite de coco sim Mas só que eu fiz o bolo Pra moça De quatro leites Aí eu usei o leite de coco Tá? Pode usar a temperatura ambiente mesmo Tá, gente? Pode usar a temperatura ambiente mesmo Ai, Lu, eu não tenho micro-ondas Não tem importância Faz no fogo normal Só que você tira É quando começar a borbulhar Você já tira Tá? Começou a borbulhar Você pega e já tira Tá? Bem prático, ó Quem não tem micro-ondas Pode fazer no fogo mesmo Tá? E no micro-ondas Eu coloco 30 e 30 segundos Até ele ficar Uma consistência bem molinha Como eu fiz o meu à tarde Ele já deu uma enrejecida Por isso que eu tô colocando Creme de leite A moça perguntou Põe leite de coco Podia colocar leite de coco Mas só que meu leite de coco Ele Eu fiz o recheio 4 leites Com ele Entendeu? Aí Acabou Mas aqui também dá a mesma Só pra Dar uma amolecida Vocês estão vendo? Olha aqui, ó Só pra dar uma amolecida O que tá acontecendo, gente? Damiana Oi Boa noite Virei minha câmera É a treva Voltou Voltou Tá travando? Voltou? Voltou? Tudo bem? Tudo Já destravou Já Já destravou Já destravou Esse recheio Fechei É Esse fecheio É para Não entendi Em 30 e 30 segundos Tá? 30 e 30 segundos Pra ficar uma consistência molinha Ó, tá vendo? As consistências aqui que eu quero, ó Vou colocar até mais um pouquinho de creme de leite Que eu quero um pouquinho mais Gabriel Munhoz O que está fazendo? Bolo bombom Tá? Eu vendi muito esse aqui já Bolo bombom Tá? Estou esperando o meu cristalizar Lá no freezer Pra eu poder Né? Começar a rechear Mas enquanto isso não acontece A gente não pode ficar aqui de mão A banana, né? Vou colocar minha luva Que eu vou mexer com o bolo Tá? A gente nunca esqueça Viu, gente? Sempre trabalho de luva De touca Avental Tá? Mesmo sendo pra gente De casa É bom a gente Trabalhar, tá? Até quando vai fazer ovo de páscoa Você faz cobertura Eu só cubro com o próprio chocolate Viu? Você vai ver como é que eu faço Misilene Acabou de entrar Na sua cidade Qual o médio do valor Você vende? O grandão É 10 reais O trofone É 10 reais Tá? Aqui, ó Tem uma massa de bolo Tá? Ah, Lucero Por que você tem isso aqui No seu bolo? Porque esse bolo aqui Eu costumo fazer Colocar isso aqui Não sei Coisa na minha cabeça, né? Coisa de louco Irei partir Tá? Vou mostrar pra vocês Como ele é por dentro Essa massa aqui Essa massa aqui é de liquidificador Depois eu vou deixar Lá no meu face Tá? Olha aqui a massa Bem úmida Ó, fofinha Essa casca Essa casca aqui Eu não uso Tá? Eu não uso Eu vou retirar essa Eu vou partir aqui no meio Tá? Tá vendo? Partindo aqui no meio Essa casca aqui, gente Ó Esse cascão aqui, ó Eu não uso Eu vou tirar Ó Ó Tô tirando Tá vendo? Ó Tirei esse cascão aqui Aí vocês deixam Pra as crianças tomarem café Esse aqui com leite Aqui gelado É bom demais Né? Tá online, sim Passa receio do bolo Eu vou deixar lá no No meu face, tá, gente? Vou deixar lá no meu face Tá? Tá vendo que eu cortei? Ficou assim, não ficou? Certo Agora eu venho com esse mesmo pedaço E vou cortar aqui, ó Ó Quantos fatinhos vai dar? Uma Três fatinhas vai dar Tá? Vou colocar Vou pegar o meu negócio de silicone aqui Também colocar pra vocês verem Tá? Vou tirar esse chocolate daqui também Vai ficar mais fácil pra vocês verem Tá? Como que é o procedimento de montar O bolo bombom Tem muita gente que não sabe Montar o bolo bombom Fica perdido Tá? Ó Cortei Tem três aqui Mais um aqui Quatro Tá? Vou cortar aqui de novo A casca Não quero essa casca Tá? Não quero ela Olha a massa Ela é de liquidificador, tá? Ó Ó Fofinho, ó Se vocês não quiserem fazer Pode comprar aqueles É De Saquinho Sabe aqueles Bolo de saquinho? Pode fazer também Tá? Vou partir uma E partir duas Tá vendo? Ó Três Rende muito, viu gente? Rende muito E a grandona A gente tira assim, ó A trufona Tá? Ó A gente vai tirar dessa Não vai ser dessa grossura, né gente? Eu só vou cortar aqui Pra demonstrar pra vocês, tá? Tirar aqui Eu só peguei duas Daquela grandona Pra demonstrar pra vocês Que vocês podem fazer da grande também Lília, o que que tá ruim? A visualização não é boa? Hein? Pode falar, Lília Isabel, Cristina Boa noite Silvana Tiago Viviane Olha Da grandona Tá? Eu vou tirar duas aqui Se precisar Eu corto um pouco Eu vou mostrar pra vocês Tá? E depois eu vou Usar lá Tá? Tirei duas fatias Agora eu vou reservar isso aqui Tá? Pra lá Gente, a imagem tá boa Tá dando pra vocês verem o bolo cortado aqui? Tá dando pra vocês verem? Tá dando pra vocês verem? Aparecida Faria Batista Tá dando pra vocês verem? Eliane Quadros Boa noite Boa noite Cátia Cátia Tá dando pra vocês verem? Sirlei Tá dando pra vocês verem aqui, gente? Por favor Quem puder dizer Tá ótimo Tá? Tá bom pra vocês? Vê aí Maria Lopes Boa noite 270 Cátia Pimentel Lola Chavani Tá boa Alessandra Alves Faixa uma leal A imagem tá ótima Obrigada Beijo no coração de todas Tá? Tentando ajudar Está, Lu Tá ótimo Então, vou deixar separado Vou reservar o bolo, tá? Porque eu não vou usar ele aqui agora mesmo Né? Ficar fazendo muito com bolo aqui na Na mesa É bobeira, né? Isso serve pra todas, tá? Esse exemplo aqui que eu tô falando pra vocês É pra todas Que quando a gente tá fazendo Não tem mais precisão A gente vai recuando Colocando pra trás Essa forminha que você usou O chocolate é pró para o bolo? Sim Sim Michelle Soteiro Pessoal, passa pro lado Os comentários Fica melhor É verdade É bom É até bom Alguém daí Falar do que eu Entendeu? O que vocês estão fazendo O que eu tô fazendo Bolo bombom Tá? Já cortei minhas fatias aqui Tá? Vou esperar Um pouquinho lá Então eu vou estar voltando Não vou usar mais Tira daqui E vou colocar em outro lugar Se eu não vou usar o chocolate agora Eu tiro pra dar espaço na mesa Que minha mesa é pequena Tá? Aí tem uma balharina minha aqui Tem umas coisas minha aqui Que eu vou usar hoje ainda Vou ensinar a embrulhar Vou ensinar a embalar Vou ensinar a dar o fitilho E vou ensinar a vocês Como se vendem Tá? Eu vou dar uma olhada lá Nas minhas casquinhas lá E vou tirar isso daqui Agora Tá? Já volto Cinco minutos Tchau Todas as minhas casquinhas Estão prontas Tá? Olha aqui Todas opacas Tá? Ó Todas opacas Tá vendo? Todas opacas Ó Tá? Esse curso de brigadeiro É online? É online Tá? Irei retirar um pouquinho O bolo daqui E vou tirar É a primeira forma Dá pra vocês verem daí? Eu como esse bolo sozinha João João Paulo Dá pra vocês verem daí? Que eu vou retirar Dá pra vocês verem? Tem que ter maior cuidado Gente Essas forminhas aqui É velhinha 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 Que tem Não tem O que mostrar Dá pra vocês verem eu tirando aqui? Dá sim? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de tirar Há risco de quebrar, tá gente? Porque Que aqui é uma correria, né? Sim Ó Só a gente levantar O silicone Ó, vocês viram que já saiu aqui, né? Mas eu não quero que saia assim, não Quero que saia tudo inteira Ela é chatinha mesmo, viu gente? Tem que ter paciência Pra fazer Quem não tiver paciência Não consegue fazer Já quer quebrar Já quer fazer O Caramba Quatro Ó, a minha tá saindo assim, tá vendo? Mas com cuidado Ela vai sair toda Tá vendo? Ó Tá saindo Boa noite Que tá chegando Tiago Boa noite É porque eu tô de luva De luva é ruim pra tirar Essa casquinha aqui Essa locinha aqui De luva é horrível, gente Pra tirar Mas saiu É ruim eu não tirar, hein? É ruim eu não tirar, hein? É ruim eu não tirar, hein? Eu sou o pingo suor Mas corre, mas sai Não nasceu aqui dentro Você não nasceu aqui dentro Você não nasceu aqui dentro Gente, eu vou dar muito tempo com essa aqui não Isso aqui já tá me estressando já Vamos nós pequenininha Gente, eu vou ter que tirar a luva, tá? Porque eu não tô conseguindo tirar com a luva Tá? A luva, ela segura muito O que? Joga ela fora Tá até atrapalhando É porque é falta de higiene Mexer sem luva, entendeu? Bonitas Vou ficar matando em cima de mim depois Só vou tirar essa aqui, ó Tá? Vou mostrar pra vocês Eu não vou fazer tudo mesmo É só uma demonstração Né? Vou colocar no... No potinho aqui Aqui, ó Aqui vai ser a base Tá? Que eu vou colocar o recheio E... O bolo Sério, faz tempo que eu pedi a sujeição pra você Manda de novo Às vezes porque meu neto quer mexer no meu telefone Viu? Manda de novo Tá? Manda de novo Mexer com luva e chocolate assim, gente Não dá certo Tem que ser na mão mesmo Porque gruda, ó Umas quebras Eu falei pra vocês Quebram mesmo Não tem importância Tá? Mais uma aula de demonstração mesmo Pra vocês Venderem na Páscoa Nem que eu faça dois Mas eu faço Tá vendo que elas quebram? Olha aqui, ó Ó Aqui, ó Elas quebram, viu? Não é só com vocês, não Comigo também, ó Boa noite Boa noite Boa noite Ó, elas quebram Viu? Mesmo chocolate Do caso do chocolate O chocolate é muito grosso Tá? Elas quebram Quebram bonito Depois tem como Consertar todas Porque como é fracionada Eu consigo consertar todas Tá? Como eu queria fazer Dois bolos-bulmões Só pra vocês verem mesmo, né? Então Ó Ó Fica uma caixinha Tá? Ó Tá vendo? Manda um beijo pra mim Manda um beijo pra Vitória Maria Clara Helena Beijo Beijo bonitas Agora eu vou fazer o quê? Vou rechear elas, tá, gente? Ó As casquinhas aqui Tá? As casquinhas aqui Irei pegar um pouco do meu recheio Um pouco não Eu pego é muito, viu? Do meu recheio Gente, vou ter que pegar com a mão, tá? Vocês me desculpem Vou colocar aqui, ó Aqui dentro Tá? Vou tampar Não me chama de porca Não me chama lá Porque trabalhar com luva É complicado, tá? Ó Vou tampar Vou colocar até aqui Você lembra daquele bolo que eu cortei? Então Vou pegar o bolo aqui Vou meçar aqui Você não quer meçar É medir, tá? Vou medir aqui Vou medir aqui Vou medir aqui também, ó Sempre sobra a rebarba mesmo Tá? Ó Tá vendo? Agora vocês dão uma apertadinha aqui, ó Ó Tá? Vocês dão uma apertadinha aqui Tá? Gente, desculpa que eu vou ter que pegar com a mão mesmo Porque a luva tá A treva Não tá soltando Nada Recheio Tem gente que põe aquele misereio de recheio, né, gente? Eu acho que você vai comer bolo, bombom Sem comer bombom mesmo, né? O coco mesmo, né? E essas Essas fatias Essas Essas filepas Que eu, é É ruim Mas só que a gente é obrigada a usar Viu? Senão depois no comentário Me caceta Essas filepas aqui, ó A gente não joga fora Eu vou aproveitar aqui Tá? Corto aqui Tudo é reaproveitável, viu, gente? Na confeitaria tudo é reaproveitável Tá? Ó Sobrou esse pedacinho aqui também Tá? Agora só ficou faltando um pedacinho Que eu vou tirar daqui mesmo Vocês pensam que essas confeitarias chique Famosa O bolo sai tudo redor Tudo cortadinho Tudo certinho Sai nada, menina O bolo sai tudo quebrado Tudo esbagaçado Eles arrumam todos Todos, todos, todos Eles arrumam Viu? Eles arrumam todos Aí olha na vitrine lá Nossa Que bolinho Imagina Por dentro tá tudo quebrado Tudo quebrado Ó, recheio de novo Tá? Ó Bem generoso Isso aqui é a opção que eu fiz, tá? De recheio de prestígio Pode ser de brigadeiro Pode ser de mousse Pode ser de... Do que vocês quiserem Olha a rebarbinha Vamos aproveitar tudinho Todas as rebarbinhas a gente aproveita Tá vendo? Ó Isso aqui não vou aproveitar não Ó A gente aproveita Só tirar os comentários aqui, ó Um pouquinho Que vocês vão ver, ó Ó Tá vendo? Eu já vi gente Em lives Fazendo É Fazendo, é Bolo bombom E Com aquele recheio Que dá até medo, né? De Agora vocês dão uma afundadinha aqui Tá vendo? Ó Fiz três, ó Um Dois Três Tá? Ó Fiz três Fiz três Fiz três Bem recheado Tá vendo? Bem recheado que eu fiz Ó Agora eu vou fazer o que? Vou desocupar de novo Essa bancada aqui de bolo E vou colocar o chocolate pra derreter Pra colocar aqui Aí eu vou voltar elas Pra caixinha original Delas Que eu vou levar ela pro freezer De novo Tá? Aí eu vou mostrar Falar dos termômetros pra vocês Tá? Não sai daí não Tá? Que eu vou colocar aqui, ó Tá? Isso aqui é só uma opção Como eu tô resolvendo esse negócio de De ir lá Do curso Eu vou fazer uma live hoje De bolo bombom Não tá Que? Não tá dando Pra ver montando não, Lu Gerlane Não fiz curso O professor falou Que não precisa Usar luva Só montei a higiene Fiz Uma vez Fiz Tem que usar luva sim Tem que usar luva sim Principalmente Na hora do ovo de Páscoa Eu já vou explicar pra vocês Principalmente no ovo de Páscoa Ó Essa caixinha minha aqui não saiu Certo? Não saiu Aí eu venho com a minha digital Né? Que eu tô sem luva Põe a mão aqui Automaticamente Meus dedos vão ficar tudinho aqui, ó Olha aqui Imagine meu dedo aqui Entregando pro cliente Não dá, não dá Tem que usar luva Entendeu? Tem que usar luva sim Eu só não usei Porque isso aqui não é pra venda Tá? É só uma demonstração Mas eu repito Sempre usam touca Avental E luva Tá? Vou colocar meu chocolate Pra derreter Tá, gente? Em segundo Que é só pra tampar mesmo Né? Chocolate fracionado Gente Chocolate fracionado É... A gente aproveita tudo Tudo, 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 tudo Tá? Chocolate fracionado A gente aproveita tudo Essa caixinha minha aqui não saiu Ó Agora a marvada sai Ó Tá vendo que a marvada quer sair agora? Ó Ela sai a hora que ela quer A hora que ela achar Que tem direito de sair Tá vendo? Porque o Céssio tá fazendo Você tá falando aí Mas tá fazendo sem luva Sim, porque vocês viram Eu é... Fazendo e ela não tava saindo E agora ela já tá saindo Isso aqui eu vou montar Bem de pertinho Na câmera pra vocês verem Tá? Vou deixar ela bem aqui de ladinho Agora eu vou vir aqui Vou deslizar só um pouquinho só Eu vou montar aqui em cima Dá pra vocês verem Ó Vou pôr o... O chocolate E vou tampar Ó Vou tampar Só tampar Ó Só vou tampar Não tem importância que fica assim Depois a gente vai cortar com a foquinha, tá? A tesoura Ó Não tem importância que fique rebarba assim Tá? Ó Vocês estão vendo? Ó Tá pra selar bem seladinho Tá? Ó Vamos selar bem seladinho Ó Ó Selar bem seladinho Vocês estão vendo? Agora isso aqui eu vou levar pra geladeira aqui mesmo Pertinho de mim Tem uma moça aí que falou que não tava conseguindo ver Como é que monta, né? Tinha um moça aí que falou que não tava conseguindo ver como é que monta Não tá dando pra ver você, Lu, montando Vou mostrar agora, tá? Vou mostrar agora Vou pegar meu bolo de novo Vou pegar meu bolo de novo Tem importância? Eu mostro pra vocês, tá? Vou reclinar bem aqui Vou pegar meu recheio Ó O recheio Tá? Tá vendo agora? Como que é o nome da moça? Gerlaine Tá vendo agora? Olha Mavalério Mavalério é ótimo Bem recheadão Tá vendo? E vou pegar Agora vou ter que abaixar a câmera Tá? Que eu vou cortar o bolo Do tamanho da Ó Vou cortar o bolo do tamanho da Minha Casquinha Vocês tão vendo Vocês tão vendo agora? Tá vendo? Ó Vocês dão uma apertadinha Pra entrar mais Recheio Tá vendo? Sobrou essa partinha aqui, né? A gente vem aqui, ó E corta Gerlaine Tá vendo agora? Ó Tá vendo? Agora eu vou virar aqui Tá? E vou cortar uma filetinha Pra colocar aqui Aqui, ó Não tem importância Que apareça o recheio, tá? Tá vendo agora, Gerlaine? Boa noite, bonita Aí tá entrando muita gente Deve estar travando Tá vendo agora, Gerlaine? Ó Agora eu venho aqui Com chocolate Tá? E vou cobrir Cobrir esse bolo Esse bombom Que nada mais é Que um bombom Tá? Eu vou embrulhar dois E vou cortar um Tá? Não tem como fazer sorteio Porque eu moro em São José dos Campos Tá? Se eu morasse aí Pelos campos Pelos lugares Que vocês moram Eu faria com o maior prazer Tá? Mas só que eu moro Bem distante São Paulo Passa São Paulo Passa... Ixi, passa em um monte de lugar Até chegar onde eu tô Vocês tão vendo agora? Cadê a... Gerlaine, tá vendo? Deu? Beleza Que se não der A gente volta de novo Certinho? Ó Agora eu ponho pra gelar Vou levar pra gelar Tá? Aqui, ó Sempre um paninho úmido Pra secar as mãos, tá? Ela falou que corre o risco do quê? Ela falou que corre o risco O quê? Pode queimar Oxe Érica, boa noite Érica Como você vende isso? Eu vou embrulhar nos papéis, tá? De chumbo Vou colocar no saquinho E com um lacinho Aí você vai oferecer pro seu cliente Tá? Vou colocar pra gelar Tá vendo o tamanhão do bombom que fica? Tá? 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 Agora a gente vai ter que deixar Agora vamos deixar secar Tá? Aí as rebarbas A gente aproveita tudo, viu gente? Joga fora Não, porque isso aqui é dinheiro, viu? É dinheiro Tá? Você levanta Que não tá dando pra ver Já mostrei Quanto você cobra Eu vou fazer bolo bombom Luzia Beijo, Luzia Narjara Desativa O quê? É só arrastar Os comentários Para o lado Tá? É só arrastar Os comentários Para o lado Tá bom? Agora não tem como Agora já tá tudo Indo pra geladeira Pra gelar Pra mim cortar Os papéis Chumbo Tá? Que eu vou ensinar Cortar o papel O chão Pra embolhar Tá? Deixa eu dar uma limpadinha Igual essa luva aqui É a treva Tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui O chocolate faz sujeira Gente Tem gente que não gosta De mexer com chocolate Porque o chocolate Faz sujeira E faz sujeira mesmo, tá? Rebarba que eu vou jogar fora Sempre a gente tem Tem que ter um paninho úmido Do lado da gente Tá? É, tem que deslizar Porque não tem como Ficar com o bolo Aqui assim Empedurado Qual o melhor Chocolate fracionado? Bom O melhor pra mim É Mavalério O melhor pra mim É Mavalério Entendeu? Mas a gente Eu gosto da Top da Harald Eu já Eu não me dou com ele Entendeu? Eu não me dou com ele É esse aqui Que eu tô usando Top da Harald É o leite Tá? É o leite Tá? Cobertura fracionada Gente Luva é essencial Porque não pode fazer nada Sem luva O blend da Harald Já usei Muito bom Aí Não vi como você fez Para tampar agora Tá compartilhada De linha Tá? Tá compartilhada É só tampar Com chocolate derretido Me fale Lu É bom Pra fazer ovos? Não Mavalério é bom? É vamos fazer casquinha Cheguei agora Lu Boa noite Boa noite Pode usar forminha De silicone Amiga As minhas são de silicone Quanto é um bolinho Quanto é um bolinho desse? Cinco reais Três Cinco reais Por aí Depende do recheio Viu? Sim Já usei muito Muito Valério Muito bom Agora sim Elane Não vi Se foi Feita Forma de acabamento Um novo acabamento O que? Não vi como você fez Se foi Na forma De novo Acabamento Eu só passei Um chocolate em cima Para dar uma selada Tá? Agora eu estou vendo tudo Porque já estava dando Para ver Era só deslizar Tá? Aparecida Se o seu está travando Tenta sair E voltar de novo Às vezes pode ser isso Tá? Esse recheio de couro É beijinho Tá? O bolo é umedecido? Não Eu não umedeço o bolo Tá? Sim Recheio de coco Oi bonita Boa noite Luzia Boa noite Qual o número Dessa forma bonita? Vou pegar para ver 10 72 Forma 10 Forma Forma 10 72 Forma 10 72 20 gramas Tá? Forma Forma 10 72 20 gramas Ela tem silicone Tá? Estou esperando O meu Gelar Para me mostrar Para vocês Ó Ela é 10 72 Tá? Arrasou Na touca Nossa Obrigada Essa touca Minha que é velha Viu? É quando eu trabalhava No centro cirúrgico Eu tinha ela Obrigada Gente Obrigada É só a gente arrastar Ó Que a gente consegue Ver tudo Entendeu? Obrigada Qual Chocolate Que você usa Uma Valério Eu uso Como se diz? É O leite O branco O blend De Entendeu? A Rosa Rosal Se for de mousse Não fica muito molhado Para o Para o choque Tem algum problema Bonito Para o Não Não tem importância Não Não tem Aí você diminui Um pouquinho o recheio Tá? Diminui um pouquinho o recheio É que eu sou exagerada Mesmo Põe o recheio Boa noite Manda um para mim Mando Mando sim Drica Paula Dá para ver sim Como vende isso? Não derrete na pintura? Não Você coloca eles Eu vou ensinar Como é que coloca Vou ensinar Como é que embala Tá? Clauduta Está entrando Seja bem vinda Clauduta Vamos subir aí gente Vamos subir Já vou cortar Tá? Ó Eu comprei Esses Esses Essas folhas Entendeu? Agora eu não sei qual folha Que eu vou usar Entendeu? Eu vou usar essa aqui Ó Porque eu vou colocar Dentro do saquinho Ó Dentro desse saquinho A Cromos também Não me patrocina É que a Cromos é boa mesmo Tá? Essa é uma cor que destaca Ou essa aqui de patinha mesmo A gente vai embrulhar Vou ensinar vocês a embrulhar Como que coloca no saquinho E coloca dentro de uma bolsa térmica Não sei se vocês já viram É... Tem umas barras Que vende na confeitaria Que aparece um gel Vocês colocam no freezer Aqui lá fica duro Que não um pedaço de pau Entendeu? Vocês colocam ela por baixo Da... Da bolsa térmica de vocês Da caixa térmica Alguma coisa E mantei muito tempo Muito tempo Viu? Mantei muito tempo Aparecida Gostei Gente Vamos fazer o curso de... De brigadeiros gourmet Eu falei que eu ia dar seis 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 sabores Não foi? Pois eu não vou dar mais seis sabores não Vou dar oito sabores Oito sabores eu irei dar De brigadeiro gourmet Oito sabores Por dez reais Tá? Dez reais apenas Tá? Ó Se todo mundo já conhece Uma folha de papel chumbo, né? Tem os quatro cantos Né? Ó Né? E aqui dentro, ó Tem essa folha de papel Manteiga Eu não jogo fora Luciana, você não joga fora? Não Se é pão dura? Sou pão dura Sabe por quê? Porque ela dá pra gente banhar pão de mel Tá? A gente pega o pão de mel Põe ali Fica tinindo Só pegar, puxar e embalar Beleza? Vou cortar essa aqui ao meio Ela já tá cortada Aqui já Ela já tá marcada, né? Tem gente Tem gente Tem muita gente Que eu sei Que joga fora Entendeu? Amigas minhas Ai, eu não uso Não, eu jogo fora Eu não jogo fora não Ó Você pega assim Vira Põe pra banhar Seus pães de mel Entendeu? Seus ovos de páscoa Que você vai fazer Né? Tudo põe pra suar Em cima da folha de papel Manteiga Isso aqui nada mais é Que uma folha de papel de manteiga Envolvida no papel chumbo Tá? Nada mais é Ó Peguei Coloquei aqui Né? Brulhei Pronto Pra me usar Novamente Ensino a fazer pão de mel Isso tá travando O Crois Sai e entra Gente, arrasta os comentários É isso aí, gente Dá uma arrastadinha nos comentários Por quanto você vende É de região pra região Tá? Adoro essas receitas Obrigada É vivendo, aprendendo É, minha filha A gente não tem que ver nada Sou chocota Eu já não A Dresa tá 100% feliz Eita nóis Pra fazer o ovo Qual o melhor? Aí que tá Vai depender do seu cascalho Entendeu? Vai depender de tudo Fracionado? Jamais Pode fazer pro pessoal de casa Você vai falar Ah, eu vou fazer fracionado Porque eu vou enganar Os meus clientes Filha Você vai se estrepar todinha Gente, vamos subir isso aí Vamos subir Vamos subir Eu vou cortar isso aqui Tá? Que eu vou ensinar vocês a Embalar Tá? Ó, cortei aqui no meio Vou cortar de novo Ó, cortei dois Tá vendo? Cortei dois Vou cortar mais um Vou cortar isso aqui no meio Tá? Que três eu vou embalar E um eu vou cortar Pra vocês verem Como é que fica por dentro Vocês vão ganhar muito dinheiro Eu ganhei muito dinheiro, gente Não tô falando da boca pra fora não Porque se quem me conhece sabe Porque eu não falo da boca pra fora não Entendeu? Eu vendia num recinto Que eu trabalhava Eu não vencia fazer Eu entrava seis da manhã Chegava às duas Eu saia às duas da tarde Três horas eu tava em casa Entendeu? E já chegava Já batia a massa do bolo E ó E ali eu ficava Até quase meia noite Sendo que no outro dia Eu tinha que levantar Quatro horas da manhã Pra tomar banho Cinco horas da manhã No ponto do ônibus Dez pra seis Pra me bater o ponto E... E seis horas Tá vendo uma emergência Tá bom pra vocês? Tem que ser pauleira, gente A pessoa fica Ai, tô com preguiça Fazer isso Ai, tô com preguiça Mulher, tem preguiça não Eu não sei como Eu tô viva ainda Não sei como Também uso chocolate Esse chocolate é muito bom Queria muito O que a Sandra está dizendo? Sandra Saco tem quantos quilos? Dois quilos e cem Gente, chama eu no zap Depois Você só usa a Mavalério? É, eu particularmente Eu Eu, Lucélia Eu só gosto da Mavalério Eu fui comprar a Mavalério Não tinha Só tinha esse aqui Entendeu? Eu, particularmente Eu só uso Mavalério Tá? Esse aí de opinião Pra... Esse aí de pessoas De gosto pra gosto Entendeu? Eu não... Quem sou eu pra falar alguma coisa? Qual outro recheio que você dá? Pode ser, ó Pode ser de brigadeiro Pode ser de mousse Tá? Os que mais saem, gente Ah, Lucélia Vou pegar... Vou ganhar dinheiro Minha mão tá coçando Lucélia Voltei! Conexão ficou fraca Amo chocolate Tava fraca Eu vou ver se já voltou Tá? Pra gente terminar aqui Senão minha conexão Fica muito carregada Tá? Cadê os saquinhos? Saquinho aqui Fitilhos Tá? Fitilhos Gente, vamos entrando Compartilhando Tá? Saco tem quantos quilos? 2,1kg A gente deu uma travada Na minha live aí Deu uma travada Na minha live aí Não foi? Vamos entrando, gente Ó Tá saindo já Vou cortar as rebarbas Vamos entrando, gente Acho que deu uma travada aí Não foi? Qual a duração desse bolo? 5 dias estourando Tá? Eu vou tirar Aqui pra vocês verem Ó Eu vou tirar Cadê o papel manteiga? Ó Pra que serve pra manteiga? Pra isso, ó Vamos entrando, gente Vamos entrando Vamos compartilhando Ó Vou virar eles Virei eles Vocês estão vendo daí? Garoto Eu uso garoto Ó Vou tirar as rebarbas Que eu falei pra vocês Tá? Ó Vocês estão vendo? Dá pra vocês verem? Eu tiro na rebarba? Ó Dá pra ver? Vocês estão vendo, gente? Por favor, fala pra mim Não 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 precisa umbedecer, não Ó Vocês estão vendo eu cortando? Passe a usar pelo 12 9 8 8 5 6 7 8 12 Tá travando, gente? Lu, ensino pra fazer pão de mel? Eu ensino Só que o processo dele É É É É É É É Demoradinho, viu? Vocês estão vendo, gente? Eu cortando as rebarbas Que eu falei pra vocês? Tá dando pra vocês verem? Garoto Faço com garoto Faço com garoto Tá dando pra vocês verem? Ó Tô tirando essa rebarba, ó É só você sair, Nayara E voltar Lu, o que você O que é O que é fracionado? O que é chocolate fracionado? Chocolate fracionado É que tem mais teor de gordura Tá? E o nobre Tem mais manteiga de cacau Tá? Curso de É bonita Qual será? 10 reais Ah, Cláudio Mais você, mulher Sumiu nada Eu tô na correria, Cláudio Você que sumiu Olha, gente Todos cortadinhos Que eu tirei a rebarba Tá? Agora Eu vou dar uma limpadinha aqui Que eu vou ensinar pra vocês Como é que embrulha Tá? Vou deixar aqui de ladinho Aqui, ó Agora eu vou ter que Dar uma Eu vou ter que É, embrulhar ele Em pézinho mesmo Ó Peguei o meu Minha folha Tá? Vou colocar ele De cabeça pra baixo Ó De cabeça pra baixo Vou pôr aqui Ó Tá vendo? Vou pôr aqui Vou vir com essa parte Pra cá Tá vendo? Ó Como a gente fosse fazer Um 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 Envelopo de presente Sabe? Envelopo de presente Fiz isso Vou dar uma voltinha Aqui nele Ó Tá vendo? E agora é só Arrumar aqui, ó Ó Vou dar uma apertadinha aqui Você vem Dá outra apertadinha aqui Ó E vocês arrumam Ó Tão vendo? Fazer de novo Fazer mais dois Que aquele lá eu vou cortar Tá? Ó Sempre de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Ó Você vem com essa parte aqui Põe aqui Tá? Firma bem Papel chumbo Papel chumbo, tá? O que eu não puder Responder agora Que tá passando muito rápido Eu vou responder depois, tá? Ó Dou outra viradinha aqui Vou fazer um pacotinho De pacotinho de presente mesmo Entendeu? Ó Arruma aqui Né? Ó Arruma aqui Né? A gente dá uma apertadinha aqui Bem aqui também Ó Dá uma apertadinha aqui Ó Esse meu aqui Se vocês não estão vendo É da Cromos, tá? Não tem necessidade De ser da Cromos Tá? Não tem necessidade Apelação chumbo Não tô entendendo Estou amando sua live Obrigada Queria saber Qual o chocolate que tu Usa para fazer ovos Garoto Você é um amor de pessoa Adorei ver você Obrigada Melhorou? Parecida? Dá uma saída Depois você entra Passa o seu zap É 12 988567812 Tá? Dá pra ver tudo, gente? Dá pra ver sim Dá pra ver sim Sim Não tá travando não Pode ser a internet da moça Viu, gente? Que deve tá travando, tá? Sim, estamos sim Sim, Lu Tô vendo Que maravilha Está legal Essa mulher aqui Essa moça aqui Tem um nome tão difícil É Kakekawa Vou chamar de Gabizinha Gabizinha Sim, aqui estou trabalhando Sim Sem rebarba Sim Sim Rebarbas Ok Tira todas as rebarbas Viu que eu tirei Sim, estou vendo Não está travando Devagar o zap A Dressa tá colocando aí, gente Ó Tá vendo? Vamos entrando, gente Vamos compartilhando, né? As outras pessoas A poderem aprenderem Tá? Ó Vamos brilhar aqui de novo Né? Ó Viro Dou aquela apertadinha aqui de lado De leve Né? Ó Certo? Agora que Agora que é a hora, né? Aí você vem Com o saquinho aqui Celofane Tá? Você pega o seu Bolo bombom Coloca aqui dentro Ó Coloca aqui dentro Olha Que lindinho que ele vai ficar Olha Olha pra você vender na Pásco Isso aqui Olha Tá? Você pega um fitilho Todo mundo sabe o que é fitilho, né, gente? Isso aqui, ó Um fitilho Tá? Um pedaço dele só Pega um pedaço de fitilho Tá? Gente, não tem como responder o WhatsApp agora Tá? Depende da sua região, viu? Esse aqui Isso aqui é cinco reais Ó Vocês dão um Um assim Como vocês costumam dar Ou um nozinho mesmo Tá? Vou dar um nozinho Dei duas voltinhas Um assim E apertei aqui Apertei aqui Eu venho com a minha tesoura Tá? Eu olho o fitilho Onde tá mais certinho E dou aquela puxada Ó Tá vendo? Ó Ó Olha isso aqui Tá vendo? Olha aqui Vou fazer mais dois Tá no começo O fitilho O fitilho Fica tudo torto Fiz na hora Pra vocês terem uma noção Tá? Pra vocês É Brigada Pra vocês terem uma noção De como é que faz Um bolo bombom Né? Porque eu Vocês pensam que eu não assisto Eu assisto muito a live Por aí Entendeu? E eu vi a pessoa colocando Um pingo de recheio Gente Aí a pessoa não vai querer Comprar mais seu Entendeu? Capricha no recheio Faça os calcos Seu certinho Entendeu? Vamos dar um nozinho aqui Tá? Se eu vou dar um no Já vou subir pra vocês Vocês me desculpem Que eu não tô conseguindo Responder todas as mensagens Tá? Ó Vocês vêm aqui Puxa Ó Vai ficar um assim Ó Ó Ó Quanto mais você puxar Mais vai ficar Ó Quanto mais você puxar Mais fica Enroladinho Tá vendo? Quanto mais você puxar Mais enroladinho Fica Esse aqui é o último Que eu irei fazer Porque eu vou cortar Aquele lá Pra vocês verem Como que fica Tá? 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 Todo mundo tá apreensivo Vamos entrando Vamos esperar chegar umas duzentas e poucas pessoas Pra eu cortar isso aqui Né? Quem saiu Perdeu um bocadinho, né? Vamos com Vamos Ana Maria É recheio Até agora Tá ótimo Ó Tá? Vamos dar um nozinho Aqui E a gente puxa Aqui, ó Ó Tá vendo? Se a gente não puxar direito Não fica Ó Ó Tá vendo? Se puxar direito Não fica Se desculpa O tá de cabeça baixa Porque eu tenho que Você não perdeu a receita não Bonita Tá compartilhada Vai tá lá no meu face Tá? Lucélia Maria Maria Não dá um tal Lucélia Guloseima Sabe por quê? Porque eu mexi no meu telefone Fiz uma caca Só depois de dois meses Que vai voltar de novo Olha aqui, gente Ó Olha aqui Que lindinho Ó o que você dá de presente Olha isso aqui Olha que lindinho Que ficou Tá vendo? Que lindinho Aí aqui Vocês podem variar A cor do saquinho É Papel chumbo Vocês podem variar também Eu tenho Outras cores De papel chumbo também Eu escolho isso aqui Pra isso aqui Dar mais destaque Tá? Vamos ver o que estão Perguntando pra mim aqui Que eu tô de cabeça abaixo Não tô dando atenção Mirna Eu tinha um amigo Que chamava Mirna Eu sempre falo A Mirna sempre tá Nas minhas lives Eu sempre falo dessa Mirna Boa noite Mirna Ieda De Manaus Amazonas Ieda Olá Andréia Queria comer É O fracinado Tem mais teor de gordura Queria ter visto Do começo Tá compartilhada Viu? Qual o nome do papel Que você embrulha Papel chumbo Tá? É esse aqui Ó Ó Papel chumbo É o mesmo que você embrulha Seus ovos de Páscoa Tá? O mesmo que você vai embrulhar Pra fazer seus ovos de Páscoa Que automaticamente A senhora vai fazer Comigo o curso Certo? É Show Apelação Apelação Chumbo Entendeu? Pode ser qualquer massa De saquinho Qualquer massa De saquinho Que vocês quiserem fazer Um bolo bombom Vocês podem fazer É lucro Na lata Entendeu? O que você está fazendo Bolo bombom Obrigada Inês Do van Duos teclados Do van Dos teclados Eita Lasqueira Nossa Você é um amor De pessoa Parabéns Obrigada Vou tentar Tentar fazer Espero que Vai dar certo Se não der certo Entra no meu whatsapp Que eu espero Pra você certinho Tá? Obrigado Menino Gente Sai não Espero chegar a 200 Que eu vou cortar O que está na geladeira Pra vocês verem Por quanto você vende? 5 reais Pode ser ponder Ó Pode Gostei muito de você Do seu jeitinho Obrigada Eu sou meio doidinha Assim mas Tá valendo Tem que deixar Você é da geladeira? Tem É o essencial Né gente? Porque tá um calor Ferrado Alexandra Campos Você ensina muito bem Vou fazer Faça mesmo Gente Não viu o início Você recheia O bolo Recheia a casquinha Com o recheio E depois eu ponho O bolo em cima Viu? Como faço Pra fazer o curso? É só entrar No meu whatsapp Lúcia Silvia Boa noite Lúcia A Gilda Também tá aqui Esther Rosa Ana Maria Recheia de bolo Pra fechar Lu Você está bruseada Nossa Tô queimada Olha aqui Ó Ó Queima décima Obrigada Maria Obrigada Amando Você Usou alguma forma? Usei a forma de silicone Essa aqui ó 10,72 Ela tem uma demarcação Aqui ó Tá? Ela tem uma demarcação Aqui Aí você preenche O chocolate até aqui E faz as casquinhas Tá? Gente Vamos entrando Tá? Não sai não Que eu vou cortar O bolo bombom Lá pra vocês verem Eu deixei Eu deixei um lá Sem cortar Pode fazer com o bonde Ló? Pode Tem creche Senhoradeira Tem Obrigada Ju Esther Arrasou com a bricha Obrigada Eu não vi Cheguei Tá compartilhada Tá? Quero comer esse bombom O Van quer comer esse bombom Tu tá longe Fih Tu tá do outro lado Márcia Juntaramos Juntaramos Lucimara Aline Você é mil Aí Eda Já aconteceu? Eu fui mexendo no meu telefone Tava Lucélia e Goloseimas Né? Aí ficou assim Lucélia, Maria, Maria Só depois de dois meses Que eu ia voltar Lucélia e Goloseimas De novo Pode ser pão de ló Caroline Stephanie Um beijo Minha filha Tá me assistindo Não, você não Teve receita É um bolo De chocolate Normal Que você faz Tá? E depois Eu vou Passar receita Agora Do Do Recheio Tô com saudade De tu Também, mano Cadê minha pitomba? Tô esperando Minha pitomba Pode fazer Com o chocolate Garoto? Pode Mas tem que dar O choque térmico Tá? Vou mostrar Que coisa Pra vocês Ó o chocolate Da garoto Aqui, ó Quero fazer meus ovos De pássica Chocolate Da garota Tá? Pode sim Tá? Só que Você tem que ter O termômetro Tá? Você tem que derreter A 50 graus Tá? E resfriar Ele a 28 A 29 Graus Certo? Pode fazer sim Mas você Deixa a temperatura De 50 graus Tem esse termômetro Aqui Que é baratinho Gente Que eu paguei 25 conto Esse aqui Tem esse termômetro Aqui Tá? Você derrete Chocolate na vasilha Igual tava ali Aí você põe lá Dentro lá Aí vai tá lá 50 graus Você tira E põe na bancada Aí depois Você vai mexer Até chegar 28 29 Se você chegar 27 Ou 30 O seu ovo Vai desmoronar Depois Viu, bonita? E tem esse aqui Meu A laser também Ó Eu tenho dois Tá? Esse aqui Meu é a laser Tá? Esse aqui Ó Tá? É a laser Ó É a laser Tá? É isso que eu queria Explicar pra vocês Do termômetro E o chocolate Que eu vou usar Pra minha páscoa Será esse Da garota Que eu só uso Esse E as minhas clientes Sabem que eu só uso Esse aqui Que eu não tenho Que esconder Que quando eu venho Aqui em casa Ah, no sério Que chocolate você usa Eu já pego E já mostro Entendeu? Que eu não gosto De falseta não Bora lá? Vou mostrar Vou arrumar Aqui certinho Né? Gordar meu chocolate Gente Faço o curso De Brigadeiro gourmet Tá? Eu falei Que eu ia dar Seis Seis sabores Só que Eu vou dar Oito sabores Tá? E o curso É apenas Dez reais Tá? O curso É apenas Dez reais Dez reais Dez reais Você vende Cada brigadeiro gourmet A três reais Três brigadeiro gourmet Você já tirou O preço Do Do seu curso Tá? Obrigada Zilda Posso Recheio De frutas É a durabilidade De dois dias Geralmente Viu? Tem que deixar Na geladeira Tem sim Viu? Não perde o brilho Por causa Do Por ser Por ser Fracionado E ter muito teor De gordura Corta o bombom Vou cortar Bonito Calma Que delícia Esse é o melhor Beijo Quem quiser Adicionar no zap Meu telefone É doze Nove Oito Oito Cinco Meia Sete Oito Doze Eu vou ensinar O choque térmico Tudo no meu É No meu curso Online De ovos de páscoa Tá? Vou dar um curso Dia 20 De ovos de páscoa Olha Os três aqui Que eu fiz Vou pegar aquele lá O último Né? E vou cortar Pra vocês verem Agora Olha aqui Tá vendo? Vocês estão vendo? Doze Nove Oito 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 Cinco Meia Sete Oito Doze Ieda Você tem o whatsapp Né? Vou cortar Dá pra vocês verem aqui? Deixa eu ver Aqui não Aqui né? Se você Dá uma arrastadinha Nos comentários Pra vocês verem Eu vou arrastar aqui o meu Ó Ó Uma faca O certo Quando é fracionado A gente É ter uma faca boa Eu não tenho uma faca boa Então é esse aqui mesmo Ó Vou segurar aqui Tá? Nas extremidades E vou cortar O meu já cortou Tá? Aí gente Bolo bombom Estão vendo? Você viu o tanto De recheio Que eu coloquei? Vocês viram o tanto De recheio? Olha Vou voltar Com o comentário De novo Mais pra trás Aqui ó Vocês estão vendo? Denis Gomes Mais pra trás Tá bom Denis? Assim? Olha aqui gente Que eu acabei de cortar Oi boa noite Como eu faço Pra fazer o curso online De ovos de páscoa? Cristiane É só me adicionar No meu whatsapp 12988567812 Estão vendo gente? Belinha Belinha de prova Aí ó Belinha A belinha Via que eu vendi Bastante esse Bolo bombom Lá no nosso serviço Ela continua lá E eu não Tá vendo gente? Vou cortar de novo Ele aqui no meio Tá? Eu vou cortar aqui E já vou levantar Pra vocês verem Tá? 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 Olha aqui Olha o tanto de recheio Tá vendo? E o bolo quase não aparece Olha o bolo aqui ó Olha o bolo aqui ó Tá vendo o bolo aqui? O bolo tá aqui ó Úmido Por causa da Do 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 beijinho Tá? É só me adicionar No meu facebook Tá? Obrigada É 12 988567812 Tem uma pessoa aí Perguntou se precisava Umedecer Não precisa Que o próprio Coco Leite condensado Vai umedecer O bolo Tá? Olha aqui É que aqui Fica muito difícil Pra mim Ó Olha aqui Olha aqui Tá vendo? Olha o recheio Que eu não tô vendo aqui ó Olha o recheio E o bolo É recheio de coco? É Vocês querem aprender esse recheio de coco? Pois vamos lá Ele aqui ó Ó Cremoso Ó Tá vendo? Ó Bem cremoso Aqui tem Uma lata de leite condensado Tá? Queria prender a temperatura do chocolate Sandra Eu vou dar um curso de ovo de páscoa Tá? Vai ser dia 20 Dá uma mordidinha A Laura quer dar uma mordidinha Ó Uma lata de leite condensado É No meu curso de ovo de páscoa Eu vou ensinar todas as temperagens Tá? Uma lata de leite condensado 100 gramas de coco Eu Esse recheio não é meu Esse recheio é de uma confeiteira Que eu vejo ela fazendo E gostei Tô mostrando pra vocês Tá? Aí eu misturo Ela fez com flocos Coco em flocos Esse coco em flocos Só tem ainda só coco Entendeu? Hoje eu fui comprar E não achei E como eu já tinha coco ralado em casa Eu fiz com coco ralado Que ela falou que podia fazer também Entendeu? Eu vou ter que virar Meu telefone Pra lá Que tá acabando Minha bateria Peraí Tá acabando a bateria? Peraí gente Eu já vou aguentar Tô voltando aí Arma aí Tô apertando aqui Só vou Conectar o cabo aqui Tem que vir mais pra cá Tem que vir mais pra cá Vem na hora de explicar né gente Cai a Agora não vai cair mais nessa Só que a luz Fica tampando aqui Viu? Entendeu? Aqui ó Uma lata de leite condensado No açaí tem esse coco em flox Então é a sua cor Então você compra 100 gramas dele E uma lata de leite condensado Mistura num recipiente Que vai no microondas Você coloca Um minuto Tira Mexe Não viu que tá Consistência boa ainda? Um minuto Vai lá E mexe Mais um minuto Eu coloquei 3 minutos Aí o meu Eu fiz de tarde Para ter Desfriar pra de noite Aí ele ficou com consistência Mais firme Vou repetir Aí eu coloquei um pouquinho De creme de leite Poderia ter colocado O leite de coco Mas só o leite de coco Eu não tinha Porque eu é Usei fazendo Um recheio Quatro leites Estou amando tudo Isso Mas quero fazer o curso Mas quero fazer o curso De temperagem É É só entrar no whatsapp Bonita É 12 9 8 8 5 6 7 8 12 Pode fazer no fogo Sim Pode sim Tá Começou a borbulhar Você já tira da Panela Tá Começou a borbulhar Você já tira Tá Gente É isso que eu tinha Que passar pra vocês Tá Faça o curso De Brigadeiros Gourmet Tá Vai estar disponibilizado Dia 10 Tá No ates Silvana No açaí Tá que eu disse Tem esse coco em flocos Eu não fui lá ainda Não fui lá não Fui em outro canto Que achei aqui na minha cidade Pensei que ia ter Não tinha Isso é que foi toda Tem que segurar assim Porque o cara tá carregando Tá Eu vou virar aqui pra vocês Pra ver Pra mostrar pra vocês Como é que ele Ele está Tá Não sei se dá pra vocês Verem aqui Aqui ó Ó Obrigada Larissa Adoro suas lives Obrigada Gente Quem fez Pediu informações Sobre o curso Tentam fazer o curso Vocês não vão se arrepender Entendeu Do mesmo jeito Que eu ensino aqui na live No curso Eu ensino a mesma coisa Eu vou dar 8 Eu ia dar 6 6 6 6 Sabores Né Mas resolvi dar 8 Tá Imagina 8 8 sabores De brigadeiro gourmet Por 10 reais Gente Tá baba Né Com 3 Que você venda Tu já tirou o seu O seu dinheiro Entendeu E façam esse Bolo bombom Vocês viram como que é Repete Recheio Repito 100 gramas de coco Seco em flocos Tá Da marca Só coco Se não tiver Pode ser o coco fresco Esse coco seco Coco fresco Ele só vai durar 2 dias Tá Esse aqui vai durar 5 Porque ele é seco Tudo que é in natura Dura 2 dias E esse aqui Dura 5 dias Tá 100 gramas de coco seco Esse ou em flocos Uma lata de leite condensado Você dá aquela misturada E põe no microondas Um minuto Da outra misturada Outro minuto Da outra misturada Outro minuto Outra misturada Pronto Já tá uma consistência Boa Entendeu Vou fazer agora Tenho tudo aqui Pois faça Mulher Faça pra tu ganhar dinheiro Viu O curso vai ser aonde Vai ser via WhatsApp Tá Tem um Vou Você me adiciona Eu passo todas as informações Pra você O número da conta Aí você manda o comprovante Pra mim Que eu coloco você De imediato No curso Quando Quando eu lançar o curso Vai cair direto No seu telefone Tá Vai ficar disponível 30 dias Esse curso Eu vou tirar Do meu celular 30 dias Depois de 30 dias Eu vou tirar Do meu telefone Porque se não Sobrecarrega O que vocês podem fazer Tem pessoas que estão acostumadas A fazer vários cursos O que vocês podem fazer Vocês compram um pendrive E passam o curso Tudo no pendrive Fica mais fácil Entendeu A memória do telefone Sua não fica cheia Entendeu É isso que eu faço Com as minhas Entendeu É isso que eu faço Com os meus Rosângela Rosângela Só você entrar Lá no meu WhatsApp Tá Tá nos comentários Aí Tá Gente O que eu pude Explicar pra vocês Eu expliquei Olha aqui o bolo bombom Ó É Eu vou fazer um grupo É Eu preciso É porque eu sou sozinha Pra fazer essas coisas Renata Do Ben Lopes E eu não entendo muito Sabe Eu sou meio tapada Pra essas coisas A Dresa Que tá dando mal ajuda Pra mim Porque eu sou meio topeira Ó Fofinho Tá A massa tá bem úmida Tá Bem recheado Tão vendo Ó Que eu não tenho miserê Nos recheios Que eu faço Até as trufas Boa É trufas É Coração Trufado É Como se diz Ovos trufado Que eu faço Eu não tenho Dó Porque Não adianta passar Aquela camada fininha Onde eu moro São os outros campos Eu uso Mavalério Entendeu Só que Não tinha Mavalério Quando eu fui comprar Só tinha o top Da Harwood Tá Mas eu comprei Mesmo assim Que era pra fazer Essa live Tá Alguém tem alguma pergunta Já tem grupo No face Doces da Luca Já tem grupo No face Doces da Luca Só mandar solicitação Tá Que eu aceito lá Tá A Fernanda Fernanda Chambres Tá colocando Meu whatsapp aí Tá E não percam Gente Faça Eu sei que tá muito Curto o tempo De um curso Pro outro Mas A casca do bumbum É fracionada? É Fracionada Mas se você quiser Fazer nobre Pode fazer Só que Não esqueça De fazer a temperagem Tá Magda? Não esqueça De fazer a temperagem Senão Vai derreter todinha Por isso que Todas minhas casquinhas É Fracionada Fracionada Todas casquinhas Minhas São fracionadas Só os meus ovos Que são São nobres Tá Todos os meus chocolates São nobres Tá Então O curso vai ser Beijo Cida Tem muita gente Que não deu Pra me falar Cumprimentar Eu peço desculpa Pra vocês Tá Tão mandando o whatsapp Direto pra mim Aqui Direto Magda Beijo Qualquer coisa Pode me chamar no whatsapp Que eu explico Pra vocês certinho Viu Magda Mas se você Não quiser Tem Eu vou fazer o curso De ovos de páscoa Vou ensinar o ovo normal Tá O O ovo tradicional O ovo vazado O ovo de colher O ovo de colher Ele vai ser Envelopado Tá Essa moda De ovo envelopado E eu vou ensinar Pra vocês Como é que Envelopa O O O ovo Tá Sueli Araújo Beijo Adorei Obrigada Rosângela O que eu O que faço Para fazer uma encomenda Grande Posso fazer Em quantos dias O que faço Para fazer uma encomenda Grande Posso fazer Quantos dias Antes Como ele dura Cinco dias Uns dois dias Antes É bom fazer Viu Qual chocolate Você usa Hoje eu estou usando O top Da Harold Tá Mas eu costumo usar Só o Mavalério Tá Ele não patrocina Nada Eu nem sei Quem é dono Da Mavalério Nem sei Quem é representante Da Mavalério Não sei Nada Só sei Que eu gosto Da Mavalério A Tân Já estou No zap Graças a Deus Tânia Maria Elaine Thiago Está assistindo Boa noite Elaine Boa noite Todo mundo Sara Daniele Está assistindo Boa noite Todo mundo Eu quero agradecer Imensamente Todos Que estão Me assistindo Me assistiram Minha live Chegou hoje Faz 300 E poucas Pessoas Imagina Adoro você Obrigada Coloca o meu Tem que colocar Lá no comentário Só coloca O seu nome E o seu número Que aí eu pego Consigo adicionar você Entendeu Aí eu passo Certinho As coordenadas Para você Tá Alguma pergunta Gente Rosângela Você também gosta Da Mavalério Ela é mais fluida Mais O Célio O que é mais fluida Mais líquida Mais fino Rende mais Tem o rendimento Mais Cláudia Santoro Luísa Amália Olá amiga Boa noite Cheguei agora Uba Efigênia É só deixar lá Nos comentários Que eu vou olhar Se eu não der Olhar um por um Vocês sabem Que é muita gente Muita gente Mas eu vou fazer Tem lá A Dresa Fez um 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 grupo lá Qual o valor Do que A minha mãe branca Beijo Mãe branca Cleusa Freitas Está assistindo O valor do curso De brigadeiro É dez reais E você pode vender Esse bolo bombom Aqui Por cinco reais Tranquilo Que você vende Tranquilo E vocês acham Que eu não vou vender É lógico Que eu vou vender Olha o tanto De recheio Que sobrou Olha aqui Olha o tanto De recheio Que sobrou Sobrou bolo Sobrou chocolate Vou fazer E vou vender É ruim Que não Chocolate nobre É o mesmo Cobertura Não Porque O nobre Ele tem mais Ele é A base de Manteiga de cacau Manteiga de cacau E o cobertura Ele tem Gordura Tá Ele tem gordura Fracionado Tem um teor Alto De gordura Por isso Que a casquinha Ó Tá aqui ó Intacta Se fosse o nobre Já estaria derretendo Entendeu Por isso Que eu falo Pra vocês Sempre usem luva Não deu Pra mim usar luva Porque o meu chocolate Tava grosso Porque eu não gosto De usar esse top Entendeu Aí eu fiz Na mão Mesmo Porque eu só fiz Três Pra demonstrar Pra vocês Como é que faz Lindy Olívio Oliveira Se assistindo Boa noite Lindy Não desmerecendo Outra marca É particular Meu né Gente Cada um Tem um gosto Né Rogéria Balbina Ela está no meu curso De brigadeiros Gourmet Né Cristina Colônia Leopoldina Lagoas Nidilce Franciscana Estou assistindo Boa noite Então Eu ia Vou Eu vou Fazer o curso Disponível Já Dia 10 Vai estar disponível Tá Quem quiser Mais informações Está no meu WhatsApp 12 9 8 8 5 6 7 8 12 Ana Fernanda Ana Fernanda Pereira Boa noite Ana É Vou passar Todas as informações Tá Eu ia Fazer 6 6 Sabores De Brigadeiros Gourmet Eu resolvi Que vou fazer 8 Brigadeiros Gourmet A 10 Reais Bom né Se aprender 8 brigadeiros Gourmet Por 10 Reais Em 3 Brigadeiros Gourmet Você já Pagou o curso Né Eu espero As pessoas Que pedirem Informações Que Façam o curso Vocês não vão Se arrepender E logo Depois dele Dia 20 Tenho De Páscoa Não sei Nossa Tá muito perto Sim Tá muito perto Sá por quê? Porque eu não tive Dinheiro Pra me comprar O chocolate Nobre Agora que consegui Comprar o chocolate Nobre Senão Eu já tinha Feito Já Viu? Senão Eu já tinha Feito Sim Muito bom Mesmo Tá gente? E vocês Têm alguma Pergunta? Tá? A live Tá compartilhada Tá? Sempre vocês Fazem Com luva Nunca esqueçam Gente Pode ser um dos melhores Chefes Que falar pra vocês Ah Não usa luva não Não sei o que Ainda mais em ovos de páscoa Digital da gente Fica E fica bonito mesmo Entendeu? Mas a gente Você vai entregar pro seu cliente O cliente abre O ovo Tá com seus cinco dedos lá Não tem jeito né? E com a luva Já não marca Entendeu? No meu curso Eu vou explicar tudo isso Pra vocês Tá? Eu fiz esses três Aqui com a mão Porque não tava saindo Da forminha Vocês viram que eu forcei Até saiu Né? Aí Tem que usar luva Gente Use luva Use toca Use avental Ah Lucélia Eu não tenho avental Usa Usa Não tem avental chique O meu não é chique não Gente O meu é que assim Ó O meu só de dar um laço Aqui nas costas Pronto Entendeu? Eu tenho doma Eu não uso Ainda mais Esse calor que faz Gente É muito quente Entendeu? Se você tiver uma doma Use uma doma Pra não sujar sua roupa Eu comprei uma doma branca Me arrependi Amargamente Do fundo da minha alma Boa noite Sou de São José do Rio Preto Sou de São José dos Campos Interior de São Paulo Eu comprei uma doma branca Me arrependi Do fundo da alma Que aquilo lá suja E tem uma vermelha também Agora tem que comprar uma preta Preta não suja tanto Tanto que o avental é preto Ele não suja tanto Suja um pouquinho Mas você lavou Você cogela O branco Você tem que deixar de molho É um terecotec tudo Tudo isso A gente tem que Raciocinar tudo certinho Entendeu? E o valor Gente Tem muita gente Pra não vermelha Ah, Lucila Você vende por quanto? É de região pra região Entendeu? Tem que ver A embalagem que você tá usando O papel que você tá usando Boa noite Santa Catarina O papel que você tá usando Tá? A embalagem que você vai usar O recheio que você vai usar Quanto que você vai pagar No seu leite condensado Tá? A massa do bolo Mesmo sendo massa Pode ser massa de bolo De caixinha De saquinho Do que vocês quiserem Essas massas de 1,99 Também pode colocar O que interessa No bolo bombom É o recheio Tendo o recheio bem feito Bem generoso Tu vende Vende e vende bonito Viu? E as rebarbas Do chocolate Essas daqui A gente derrete tudo de novo Viu? Nada é pro lixo Tá? Nada é pro lixo Tá? Alguém tem mais alguma pergunta Pra fazer? Alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Vocês podem fazer de mousse Pode fazer Ai Lucélia Eu quero fazer pra vender Qual o valor que você indica? Boa noite Sou da Bahia Bahia Boa noite Bahia Lucélia Qual o sabor que você Qual o sabor Eu quero sair pra vender Qual o sabor que você indica? Eu Lucélia Eu indico mais de prestígio E de brigadeiro É o que mais vende Tem gente que inventar com nozes Com não sei com o que Com pistache Vai voltar pra trás Vai voltar Entendeu? Brigadeiro O que mais Se tiver Brigadeiro Beijinho Pistache O pessoal vai querer beijinho Ou brigadeiro Um dos dois O pistache sempre vai deixando Sempre vai ficando Vocês tem que ver tudo isso Qual o recheio que sai mais Você é da onde? São José dos Campos Sônia Angelita Vai me adicionar? Você tem que mandar O O O O ato pra mim adicionar você Entendeu? Terminando a live Aqui eu já vou fazer Vou ver como é que tá Isso aí O Zap é só quem vai fazer o curso E eu tenho um grupo também Tá? Tenho um grupo É Doce 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 da Lulu Tá? Esse E tem o Doce da Luca Doce da Luca Tem que mandar a solicitação Pra mim Pra mim poder Pra mim poder aceitar Tá? Quero aprender muito com você Vou fazer todos os seus cursos Obrigada Tânia Muito obrigada Obrigada mesmo Andréia Muniz Boa noite Gente Vamos finalizando por aqui Né? O que Já mandei Eu vou olhar Um por um Se não der pra me ver tudo hoje Amanhã eu vejo Mas vocês podem ficar tranquilos Que eu vejo todos os comentários Eu vejo quem me xingou Quem não me xingou Quem xingou minha mãe Quem deixou de xingar Quem mandou cara feia pra mim Quem não mandou Eu olho tudo Um por um Um por um Entendeu? Isso aqui gente Olha que belezinha Pra dar de presente Que fofo Olha isso aqui Olha E a massa Nem precisa colocar nos comentários Entendeu? A massa é do seu Do seu gosto Você faz a massa que você quiser Entendeu? Mariano Mariano Dênia Está assistindo Boa noite Eunice Paulino Boa noite Boa noite pra todo mundo Que tá chegando Eu não sei quantos por cento Tá da minha bateria Tá vinte por cento Porque senão eu ia virar Eu ia virar aqui pra vocês Verem como é que tá Deixa eu ver se eu vou ver aqui Sou de Praia Grande São Paulo Eu fui pra Caraguatatuba Deixa eu estar aqui pra vocês verem aqui Olha Que belezinha Que belezinha que fica Olha De patinha Patinha de coelhinho Olha que lindo Olha aqui Efigênia Tá vendo? Boa noite lindona Bom descanso pra nós Pra nós todas Efigênia Araújo Você está vendo agora? Hein Efigênia Você está vendo? Olha Tá vendo? Ah Luceriano Não vou ter dinheiro Agora sim Ah Luceriano Não vou ter dinheiro Pra comprova de Pásco Mulher Faça um desse aqui E dê Dê de presente Pra sobrinhos Tem gente que tem 20 sobrinhos Pra comprar 20 ovos de Pásco Compa isso aqui Faça isso aqui As forminhas Elas vêm em 4 Elas vêm em 4 Tá vendo? Tem que lavar depois E essas forminhas aqui Gente A gente lava Em água morna Água morna Tá? Com detergente E com a buchinha Do lado amarelo Nunca Nunca do lado verde Tá? Porque senão Ela arranha Certo? E esse aqui Foi a que eu destruí ele Pra mostrar pra vocês Tá? Você tem que me adicionar Bonita Cláudia Cláudia Você tem que me adicionar Tá? É 12 9 8 8 8 5 6 7 8 12 Tá? Vai ser o curso Agora 10 reais Tá? Eu ia dar 6 6 6 Sabores Resolvi dar 8 Tá? Tá bom Fê? Tá bom Rê? Fernanda Aí o Ates A Fernanda Acho que ela pediu informações Pra fazer o curso também Vamos Fernanda Vamos fazer o curso Adriana Ribeiro Glória Gente Vamos finalizando por aqui Tá? Tá vendo? Eu esmigalhei tudo Pra vocês verem Tá? Porque chocolate dá Quem mexe com chocolate Sabe O que eu tô falando Sobrou recheio ainda Demais Da conta Vou fazer depois Depois na manhã Né? Eu gosto Eu sou igual coruja Eu gosto de mexer de noite Olha o tanto de recheio Que sobrou Não Embalei no papel chumbo Nesse papel aqui Nesse papel chumbo Aqui Tá? A live tá compartilhada É só você É... Dá uma olhadinha lá Tá? Coloca a casquinha Coloca a casquinha Da forma E recheio com o Com o bolo E o beijinho Primeiro eu coloco o recheio Depois coloco o bolo E por cima Eu cubro com o chocolate Tá? Aí fica assim, ó Recheio Bolo E cobertura A casquinha Aqui, ó A casquinha Recheio E bolo Amém, gente Amém Obrigada Tá bom Tá bom Vânia Pereira Rodrigues Tá assistindo Gente, vou virar pra mim Pra finalizar Tá bom? Gente Muito obrigada Pela audiência Ó, a audiência A audiência de vocês Tá? Tenho muito O que agradecer a vocês Tá? É... Tem o curso Que eu já falei Que vai ser dia 10 Se você tem como mostrar ali O meu Ali, ó Não sei se dá pra vocês verem Ali, ó Célio Goloseimas 988-5678-12 Tá dando pra vocês verem daí? Tá dando pra vocês verem? Alguém pode responder pra mim Se alguém dando pra ver? Deixa eu ver se consigo levar lá pra perto Lá, tomara que ele descarregue Aqui, ó Célio Goloseimas 988-5678-12 Certo? É isso aqui, meu WhatsApp Só entrar em contato comigo Que eu passarei todas as informações Certinho? Gente Vira aqui pra vocês, né? Sim, dá pra ver, né? Amém Sirlene Beijo, Sirlene Beijo, Fernanda Beijinho Gente, vou finalizando por aqui Que eu tenho que limpar essa bagunça aqui Né? Que chocolate faz bagunça Tá? E Deus abençoe vocês Muito obrigado Agora eu vim aqui pra minha sala Aqui na minha cozinha Ela tá no forno Muito obrigada Tá? Que Deus abençoe todas Todas nós Né? Que todas nós tenham conhecimento Né? Tira minha toca Todos nós temos conhecimento Tá bom Raquel Beijo Jane Brizola Eu por mais que Eu tenho o cabelo bem Bem grande Mesmo assim Eu uso Eu uso toca, viu? Acabei de fazer Só coco Esse Esse creme de coco Não entendi não Acabei de fazer com só coco Esse creme de coco Esse aqui não é creme É um beijinho Deu certo, Ivonete? Ivonete Eu tenho uma cliente Nome, Ivonete Cris, tá sim Gente Um beijo Tá? Um cheiro E quem me adicionou Pra fazer o curso Façam, gente Façam Vocês não vão se arrepender Eu ia dar só seis Vou dar oito Tipos de brigadeiro gourmet É dez reais Só Tá? Entra em contato comigo No meu WhatsApp Tá? Pra poder Pra mim poder Passar todas as informações Pra vocês O que eu vou dar Os dois Vai ser surpresa Angélica Tá sumida Angélica Souza Nívia Nívia Oi Lu Boa noite Bonita A Angélica Tá sumida A Nívia Hoje vi Acho que é uns doces Doces que ela fez Ela postou lá Acho que era doces mesmo Que ela postou Tá sumida Bonita Gente Vou finalizando por aqui Que meu celular Não para de chegar a mensagem Tá Vou ver as pessoas Que me pediram a solicitação Vou ver tudo certinho Se não der tempo Eu vou responder tudo Hoje Amanhã Eu vou ficar o dia Inteiro Respondendo Uma por uma Tá? Gente Um beijo Um beijo Um cheiro Perfeito Gente Muito obrigado Pela audiência de hoje Nunca imaginei que minha live Vai chegar a trezentas e poucas pessoas Saudades também Angélica Um beijo Um beijo Agradeço muito A Dresa A Dresa Tá me ajudando Porque eu não sei mexer com essas coisas aí De divulgação Não sei mexer com nada dessas coisas Ela tá me ajudando Ela é chefe E consultora também Né? E ela tá dando umas dicas pra mim Eu tô gostando muito Lídia Ferreira Você tá assistindo Deus abençoe vocês Por dividir conosco seus conhecimentos Obrigada E eu tenho um grupo lá, tá? Doces da Luca Ele é um Um bolinho É Tem um bolo rosa Só manda a solicitação lá Que eu aceito Qual o dia mesmo Qual o dia mesmo Que começa o curso Vai estar disponível dia 10 Vai ser via WhatsApp Tá? Vai ficar disponível 30 dias Depois de 30 dias Eu vou te retirar do meu telefone Do meu telefone O seu é ficar no seu O meu é ficar no meu Eu aconselho Vocês fazerem Os cursos que vocês forem fazerem Ou comigo Ou com outras confeiteiras Ou com o chefe É Vocês colocam tudo no pendrive Que fica mais fácil O celular de vocês não fica carregado Tão cheio Pesado A memória fica lenta Tem que comprar cartão de memória Tudo que treca o teco todo, né? Lu, fala com o Pedro Beijo, Pedro Gente Um beijo Tá? Até essa semana Semana que vem? Que dia então hoje? De primeiro? De primeiro? Não É De primeiro Semana que vem Eu já vou estar na correria Pra mim fazer É Fazer o curso, né? De Brigadeiro Surmê Mas eu vou sobrar um tempinho Pra me fazer uma live Tá? Gente Um beijo Um cheiro Até semana que vem Se Deus quiser Ele há de permitir Tchau 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 Tchau